Irmão! Irmãzinha, tudo bem? Bem, e você? E aí, cunhada, tudo bem? Ai, você não sabe, João Miguel, estamos muito felizes. O Vicente vai montar a exposição dele. Nós já fomos saber de tudo o que é necessário pra fazer. E a galeria me deu uma data. E não sabe do lugar, é super reconhecido. Com isso pensam pagar o casamento? Eu queria muito que desse. Preciso vender um monte de quadros pra pagar, mas... É que na Lua de Mel nós queremos ir pra Itália. Pensamos em ficar lá por um tempo, já que... Bom, eu quero fazer uns cursos especiais em pintura. Mas mesmo que você não venda um só quadro, vocês vão, porque esse vai ser meu presente de casamento. Como assim, João Miguel? Isso é demais! Não, eu vou vender muitos quadros, isso eu posso garantir. Isso eu não duvido, mas é melhor usar esses rendimentos pra investir nos seus estudos. Obrigado pelo apoio, mas de verdade eu tenho certeza de que eu vou conseguir. Que bom. Amor, já tá tarde, eu tenho que ir, tá bom? Tá. Doutor, obrigado mais uma vez pela sua oferta. Que isso, Vicente, foi um prazer. Tchauzinho, meu amor. Me liga quando chegar, tá bom? Tá bom. Tchau. Você é o melhor irmão do mundo. Melhor irmão do mundo. Lindão. Eu sou, vendo você feliz. Ai, irmão, eu daria tudo pra que você também fosse. João Miguel, a Malu vai se casar. E vai embora com o menino pra fazenda. Eu sei, Rosa. Eu sei. A gente se fala depois, tá? Uhum. Rosa. Com quem é a Malu vai embora? Com o doutor Omar Contreiras Branca. Eles vão se casar. Não posso deixar que vá embora sem que eu veja. Eu tenho que saber. Tenho que saber toda a verdade.